Olá a todo mundo! A receitinha de hoje é frango ao molho de coco apimentado. Tempere o frango com sal e pimenta do reino. Em uma panela acrescente o azeite e doure o frango. Eu estou usando o meu grill, que ele é como se fosse uma panela, mas você pode fazer no fogão também. Retire o frango e reserve. Eu preferi tirar um pouco do óleo, porque eu achei muito, mas fica a seu critério. Depois é só acrescentar a cebola, o alho e a pimenta. Deixe dar uma fritadinha e depois acrescente o molho de tomate, o leite de coco e o caldo de galinha, dissolvido na água. Dê uma misturada no molho e depois acrescente novamente o frango à panela. Tampe e deixe cozinhar de 45 a 55 minutos. Uns 10 minutinhos antes de terminar o cozimento, acrescente a folha de louro e o manjericão. Dê uma mexida no molho, tampe novamente e deixe terminar o cozimento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva aqui no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!